Boa noite. Vereadores que nem se elegeram aproveitam para viajar e fazer cursos no fim do mandato. O PM que bateu em João Alberto Silveira Freitas no supermercado Carrefour justifica a ação em depoimento à polícia. O Rio Grande do Sul tem 20 regiões em bandeira vermelha e só uma laranja no mapa preliminar de distanciamento controlado. O RBS Notícias teve acesso com exclusividade ao depoimento do ex-PM Giovanni Gaspar da Silva no inquérito que investiga o assassinato de João Alberto no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre no dia 19 de novembro. Hoje teve protesto em frente ao Palácio Piratini organizado por pessoas que trabalham com eventos. O setor pede a retomada de festas e formaturas. Então o governo do estado diz que as medidas são para evitar uma disseminação ainda maior da covid e para ser possível retomar em breve o máximo de atividades não permitidas no momento. Eloy. Presa pela polícia uma mulher suspeita de instigar o linchamento de um homem em Nova Prata. Veja a seguir. Na serra a polícia prendeu mais uma pessoa por envolvimento no caso do linchamento em Nova Prata. Uma mulher é suspeita de instigar as agressões que provocaram a morte de Arlindo Elias Pagnoncelli no dia 8 de novembro.